A BCDE é as aéreas, ou a via aérea, ou a traqueia, beleza? Então, letra A da BCDE são as aéreas. Como assim, João? Eu vou olhar para as vias aéreas, para a traqueia. Depois eu vou olhar para os broncos. Eu tenho que olhar para a traqueia, ver se a traqueia está centralizada. Segue a traqueia, olha os broncos, beleza? Então, eu pego a traqueia lá no centro superior e ela teria que descer retinha aqui. Olha o que está acontecendo com essa traqueia. Ela está lateralizada aqui à direita. Por quê? Porque existe uma opacidade aqui, a direita, que está puxando a traqueia. É um brancão com tração, um brancão com tração, a telectasia, beleza? Então, toda vez que eu tiver uma opacidade, principalmente se fosse meio triangular, e estiver puxando a traqueia, puxando o mediachino, é a telectasia, ok? Então, objetivo da letra A, é só olhar a traqueia. É só ver a traqueia está centralizada ou ela está desviada para algum dos lados, tá bom? Então, é claro, gente, se você conseguir ver uma lesão polipóide, se você conseguir ver uma tracomegalia, um aumento da traqueia, se você vir de vertículo, que é mais difícil, mas vai que, né? Você tem um super olho aí. Tudo bem, mas esse primeiro momento aqui, o que eu quero que você fixe na sua cabeça, é que é a hora de você olhar. A primeira coisa de estrutura que você vai olhar no raio-x é a traqueia, se ela está desviada ou não. Isso aí já vai te dar muita informação inicialmente, beleza? Letra B são as bordas dos pulmões. Depois que eu olhei a traqueia, eu vou continuar com o meu olhar agora para os pulmões. Só que a maioria das pessoas, quando chega aqui na letra B, o que elas fazem, gente? Elas vão direto olhar a transparência do pulmão, ver se está pretinho ou não. Qual é o problema disso? Que eu não recomendo que você faça assim, para você se tornar um cara que sabe olhar a imagem de forma diferenciada. Eu não recomendo que você vá direto na transparência, porque a transparência costuma pular mais aos olhos, tá bom? Eu recomendo que você, depois que seguiu a traqueia lá e viu os bronquios, você continue seguindo as bordas dos pulmões. Siga com os olhos a periferia dos pulmões. Por quê, João? Porque se você tiver uma lesão periférica, se você tiver um sinal da silhueta na margem cardíaca, um sinal da silhueta no diafragma, você vai flagrar. Se você for direto para a transparência do pulmão, a chance de você deixar passar uma lesão é muito alta, beleza? Então, você, na letra B, vai olhar as bordas dos pulmões. Ah, João, e depois que eu olhei as bordas? Na própria letra B das bordas dos pulmões, olhou as bordas, não tem nada na borda, agora sim você checa a transparência. E meio que é automático, quando você está olhando as bordas, automaticamente você já está checando a transparência também. Mas ao invés de te falar para olhar a transparência, eu falo para você olhar as bordas, porque, cara, é muito fácil perder a lesão periférica. O nosso olhar, ele tende a focar na parte central do pulmão, na parte mais medular, na interna. A gente tende a ser um pouco cego para o campo periférico de visão. Então, foca na periferia e vem aqui onde eu estou passando com o meu mouse, ó. Segue exatamente essas bordas aqui, ó. Beleza? Ah, João, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que você está checando os seios costofrênicos, os seios cardiofrênicos, as margens cardíacas. E olha o que aconteceu aqui. Você ia tentar seguir aqui a borda e não conseguiu. Por quê? Porque existe uma opacidade aqui. Então, automaticamente, o seu olhar já foi trazido para você ver que existe uma diferença de transparência. A transparência do lobo superior direito e o lobo superior esquerdo. Aqui está pretinho, aqui não está. O que está acontecendo, gente? Brancão mais tração é a telectasia. Brancão mais tração é a telectasia. Como assim, João? Toda vez que eu tiver uma opacidade meio que triangular, nem sempre vai ser triangular, mas meio que triangular, se tiver ela puxando alguma coisa, seja a traqueia, o mediachino, ou mesmo a fissura oblíqua que devia estar aqui, mas está cranializada, cefalizada, foi trazida para cima, né? Foi cefalizada. Eu tenho uma telectasia. Então, normalmente, a fissura oblíqua é para estar aqui, mas ela foi trazida, tracionada aqui, ó, para cá. Ah, João, como é que você tem certeza que isso aí é a fissura oblíqua, a fissura oblíqua, eu falei, é a fissura horizontal, tá? Como é que você tem certeza que isso aí é a fissura horizontal? Gente, é porque a gente não vê margens tão bem definidas de uma lesão no lobo superior direito, se ela não for uma lesão que esteja limitada pela pleura, tá? Então, uma lesão triangular, nesse aspecto aí que é clássico, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é o limite da fissura horizontal dado pela telectasia aqui do lobo superior direito, beleza? Então, na letra B, segue as bordas dos pulmões para avaliar lesões periféricas e checa a simetria da transparência. Imagem é simetria. Tem de um lado, tem que ter do outro. E aí